Como você sabe, o Brasil atingiu a trágica marca de 100 mil mortos pela Covid-19 no último final de semana. 100 mil vidas perdidas para o coronavírus. O desempenho brasileiro aponta que há erros, muitos erros, no combate à doença. Será que não teríamos menos mortes se, por exemplo, tivéssemos uma política clara de enfrentamento ao problema, coordenada por um Ministério da Saúde mais bem estruturado? Ou ainda se houvesse uma política mais clara e rigorosa sobre regras de isolamento social? Ou, talvez, se fosse mais abrangente a tentativa de tratamento precoce? Afinal, de quem seria a culpa pelo fato de o Brasil ser o segundo país do mundo em número de casos e de mortes causadas pela Covid-19? Eu sou o Márcio Miranda e, nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos, recebo como convidados dois colunistas da Gazeta do Povo. O Guilherme Macalossi e a Cristina Grêmio, cada um trazendo o próprio ponto de vista em relação às responsabilidades que envolvem o trágico número de 100 mil vítimas da Covid no Brasil. O Brasil chega a 100 mil mortes causadas pela Covid-19. E a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. Quem é a culpa? Quem são os culpados por essa trágica marca, hein, Guilherme? Olha, eu não gosto da palavra culpa, viu, Márcio? Eu gosto de usar uma outra palavra que acho adequada para enquadrar administradores públicos. É responsabilidade. Quem tem a responsabilidade? E daí eu posso dizer que a responsabilidade, ela é compartilhada. Mas o peso maior não deixa de cair sobre a presidência da República e o atual governante do país. O elemento tem três, quatro, cinco comorbidades. É idoso. A gente lamenta. A pessoa está realmente em situação bastante complicada. E vem a falecer. O pessoal mete Covid. Não é uma regra isso, mas em alguns casos, alguns casos, o médico poupa uma autópsia. Está bem? É isso ou não? Bota Covid, em alguns casos. Tem chegado ao conhecimento da gente, está certo? Não vou dizer que são fontes confiáveis, mas chega essas informações para a gente que se poupa uma autópsia. Com isso, eu não estou dizendo que ele deliberadamente estabeleceu uma política criminosa de assassinato. Não, eu não uso a palavra genocídio. Mas a falência da sua estratégia, a sua incapacidade de ação e o fato de ele ter agido como uma espécie de agente subversivo das ações de outros entes de governo que tentaram estabelecer regramentos e saídas para essa pandemia, obviamente impactou e ajudou a alcançar esse resultado que é pior do que muitos países que têm aí uma população bem maior do que a nossa. Talvez nós estivéssemos em primeiro lugar no número de casos se nós não tivéssemos aí uma subnotificação gigantesca. Claro, governadores e prefeitos têm responsabilidade solidária nessa situação, até porque eles também gerenciam estruturas administrativas que acabam atuando aí no sentido de diminuir, ou pelo menos tentar diminuir o alcance da doença na sociedade. Mas as estratégias de ação coordenadas, elas partem de Brasília, como nós todos sabemos. Não dá para se fazer política nacional sem ter o Ministério da Saúde devidamente equipado para tanto. E pelo menos os governadores, apesar de erros e crimes, e eu gosto de utilizar a palavra crimes, porque existem denúncias sérias aí, malversação de recursos, pelo menos nenhum deles tentou escamotear a doença ou negar o impacto que ela teria. Não são negacionistas, portanto. O presidente, entretanto, durante esses cinco meses aí, ele não perdeu uma oportunidade para tratar a coisa com menos cabo, com desprezo. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Fazendo pouco caso, inclusive, dos efeitos danosos que o coronavírus tem sobre a saúde das pessoas. Sempre que possível, não perdeu a oportunidade de dizer que se tratava de uma gripezinha ou resfriadinho, uma doença comum, quando nós sabemos que não é. Então, pela incapacidade de ter uma diretriz de atuação que uniformizasse esforços nacionais, por não conseguir estabelecer uma política nacional de cooperação com estados e municípios, por se insurgir contra as medidas de isolamento, pela incapacidade gerencial da pasta da saúde, de distribuir recursos, testes, dentre outros elementos fundamentais, eu acho que a maior parte da responsabilidade está com o presidente da República, que é a sua equipe de governo. Ô Guilherme, você acha que a gente poderia ter um resultado diferente dessa tragédia que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? As 100 mil mortos pela Covid. Se tivesse, por exemplo, um Ministério da Saúde mais estruturado nesse combate, na coordenação da política de combate à pandemia, a gente poderia ter um resultado diferente? Olha, eu vou te dizer uma coisa, Marcos. Não precisaria aqui, ó, nós teríamos 30 mil mortos a menos, nós teríamos 50 mil mortos a menos, nós teríamos um milhão e meio de contaminados a menos, porque seria muita levandade da minha parte. Mas eu tenho absoluta certeza de que com o esforço coordenado, o Ministério trabalhando em cooperação junto aos outros entes federativos, nós alcançaremos um resultado melhor do que esse, que é absolutamente trágico, como está sendo constatado aí pelo noticiário todos os dias. E aqui nós podemos trazer alguns elementos que não são matéria de opinião, mas são matéria de fato e que ajudam a entender essa tragédia. O Brasil é um dos países que menos testa no mundo. Dos dez países com maior número de casos, o Brasil é o segundo que menos testa. Então, isso já é indicativo da falta de uma política de compreensão de como é que o vírus, ele se espalha na sociedade. Você está num voo cego, onde a subnotificação é a política de Estado. Lá no início da pandemia, o ministro Paulo Guedes chegou a falar em 40 milhões de testes por mês e de um tal de passaporte da imunidade, o que nunca acabou acontecendo. Nós elevamos o nosso número de testes, mas ainda é insuficiente em relação ao tamanho do desafio. Saiu uma matéria no estado de São Paulo, que eu cheguei até a colocar em uma das minhas colunas na Gazeta do Povo, em que mostrava-se 10 milhões de testes PCR estocados no Ministério da Saúde porque não tinham o elemento básico extrator do RNA do vírus. Ou seja, os testes que custaram caro, estavam sem o insumo principal, estão lá mofando, sem utilidade. Uma parte considerava dos testes que foram passados para as secretarias estaduais de saúde também não tinham esse elemento básico, esse insumo fundamental. E daí se diz que o ministro da Saúde é especialista em logística. Ora, que tipo de logística é essa em que se compra um teste tão importante quanto o PCR e não se tem nenhum elemento básico? Até aqui o Ministério da Saúde, Márcio, empenhou pouco mais de 30% total de recursos emergenciais para se combater coronavírus. Pouco mais de 30%, nós estamos aí já com quase seis meses de pandemia e apenas 30% dos recursos foram empenhados. A Gazeta do Povo fez uma matéria sobre a falta de testes no Brasil e também a falta de respiradores. Acho que inclusive o teu podcast aqui também fez um relativo aos testes. Quer dizer, é uma dificuldade muito grande. E daí todo mundo fala, é, mas todo mundo está indo atrás de testes. Mas por que só o Brasil não consegue? Nós sabemos, no mundo inteiro, o teste é uma ferramenta fundamental de controle à pandemia. Porque você consegue fazer o rastreio, você consegue entender onde a doença está, como é que ela está agindo, quem teve contato com o vírus. Nós não temos nada, nós estamos no escuro. E nós não temos nem mesmo os remédios fundamentais nas UTIs, que são os anestésicos, para as pessoas serem entubadas. Entretanto, nós temos estoque de cloroquina por 18 anos. Estoque de cloroquina é um remédio que não tem eficácia. Foi o Exército que produziu, está lá no quartel. Ora, desde quando o Exército tem que ficar fabricando medicamento? Isso não é atribuição do Exército. O governo devia ter investido esse dinheiro na compra dos insumos para os testes serem eficazes. Devia ter investido esse recurso em campanhas, anúncios estatais, de conscientização da necessidade das pessoas, se puderem ficar em casa. Não estou dizendo assim, vai ficar em casa de qualquer jeito, que nem todo mundo pode. Mas quem puder que fique, o governo não fez uma campanha publicitária, no sentido de convencimento das pessoas para aderirem. O presidente da República, em pessoa, entrou na justiça contra o uso de máscara, para que ele não precisasse usar como se ele estivesse acima da lei. O presidente da República vetou trechos fundamentais da lei de uso de máscaras. Para ele, a máscara não é um utensílio fundamental, e nós sabemos que a máscara tem um papel significativo na redução da transmissibilidade do vírus. Então, diante desse quadro assustador, como é que a gente pode dizer que o quadro não seria melhor se não tivesse sido feito exatamente o contrário? Quer dizer, o governo federal criou, através do seu negacionismo, e isso é política pública gerada a partir de uma ideia negacionista, uma verdadeira tragédia, e é sim, claro, responsabilidade do governo, os efeitos do seu negacionismo como política de Estado. Minha convidada agora, aqui no podcast 15 Minutos, é a Cristina Gremel, colunista da Gazeta do Povo. Cristina, direto à pergunta, né? De quem seria a culpa, ou de quem seriam as responsabilidades pela trágica marca de 100 mil mortes causadas pelo coronavírus aqui no Brasil, hein, Cristina? Oi, Márcio, muito obrigada pelo convite. Eu queria, sei que você foi direto, mas eu queria começar primeiro falando da relevância de a gente não deixar de ouvir as autoridades em relação às orientações que são passadas, porque ainda estamos vivendo a pandemia, a vacina, embora esteja sendo anunciada em vários lugares, ainda não existe, ainda não está disponível, e a gente está diante de um inimigo novo, mesmo com os vários meses já passados aí de pandemia, e contra o qual a gente não consegue lutar com as armas que tem no momento. Então, ele está toda hora trazendo novidades ainda, a gente não pode desprezar o risco todo. Dito isso, em relação à culpa, especificamente, eu não gosto dessa discussão, sabe? Eu aceitei participar, inclusive, para trazer essa minha visão, que eu acho que é uma visão que precisa ser considerada. Por que que na epidemia de H1N1 ninguém foi atrás de culpados pelos mortos que foram contaminados por aquele vírus? Por que que nas várias epidemias de dengue que a gente vive no Brasil há muito tempo, ninguém vai atrás de culpados? Por que que em relação à tuberculose, pneumonia, N doenças que podem ser evitadas e que todo ano matam e matam muito, a gente não busca culpados? Nem a gente vai dizer que o doente, a pessoa que se contaminou, foi descuidada, com raras exceções, claro, né? Nem que os médicos falharam na hora de diagnosticar ou de tratar, ou que qualquer governante falhou porque determinou isso ou aquilo, quando depois ficou comprovado que não era a melhor forma de agir. A gente está diante de um vírus novo, então eu acho, assim, muito cruel a gente julgar autoridades porque lá atrás disseram uma coisa e agora a gente sabe que não era bem aquilo, ou porque agora estão dizendo isso quando outros já dizem outra coisa. O mundo inteiro está vivendo isso, a gente precisa um pouco mais de paciência, de respeito também a quem está no comando das cidades, dos governos estaduais, dos governos nacionais, no comando da saúde, porque é incerto para nós e é incerto para eles também. Mas vamos lá, pegar os que foram apontados aí, né? Os discursinhos de negacionismo, de genocídio, eu não gosto dessas palavras que vão sendo taxadas a determinadas pessoas ou a determinadas esferas da população, porque eu realmente não acredito que haja culpados especificamente por terem havido tantas mortes. Mas vamos lá, uma parte considerável dos médicos hoje diz que morreu muito mais gente do que poderia ter morrido por causa de uma orientação errada lá no início para que as pessoas ficassem em casa até que se agravassem os sintomas. Muitos médicos hoje, com o conhecimento que a gente tem hoje, dizem que se lá atrás isso não tivesse sido dito, que se lá atrás a população tivesse sido orientada a procurar ajuda médica diante dos primeiros sintomas, a gente não teria chegado a esses 100 mil mortos, ou enfim, não teria tido tantas mortes, né? Mas aí quem nos garante que naquela época, se todos os com sintomas leves procurassem os postos de saúde e os médicos, os médicos saberiam o que orientar e como atender, né? Então eu não gosto desse discurso. Tem aqueles, e já são muitos, são mais de 10 mil médicos no Brasil adeptos do tratamento precoce que dizem que se há muito tempo isso tivesse sido adotado por todos os governos estaduais, porque pelo governo federal foi, o governo federal colocou o protocolo de tratamento precoce com os remédios que estão sendo testados em vários lugares do mundo, com muita controvérsia, mas já com várias pesquisas atestando que na fase inicial trazem sim alguns resultados positivos, não 100%, mas reduzem a quantidade de pessoas que têm os sintomas agravados. Então esses mais de 10 mil médicos estão num discurso de que se lá atrás todos os estados tivessem aderido o tratamento precoce e menos gente teria morrido. Também não acho que é o caso de culpar os governos que não adotaram, porque naquela época não tinha evidência e realmente havia aquele discurso de em fases avançadas da doença o tratamento não funcionou, ninguém sabe exatamente dos efeitos colaterais e tal. Agora já existem mais de 60 estudos feitos no mundo inteiro, especificamente em relação ao uso de medicamentos, eu sei que ainda é um tema muito polêmico, eu mesma já escrevi sobre isso, entre os próprios leitores da Gazeta dá muita discussão, mas o fato é que agora já existem mais de 60 estudos, a imensa maioria é ou inconcluso ou positivo para tratamento em fase inicial dos sintomas. Os únicos que deram negativo foi para fases graves da doença, então descarta, não usa antirretroviral em fase grave da doença, porque o vírus já se alastrou, não adianta mais, mas em fase inicial de sintomas há muitos estudos inconclusos, porque houve erro de metodologia, então as revistas científicas que publicam pedem para os pesquisadores reanalisarem, aumentarem o número de pacientes investigados para depois chegar a alguma conclusão, e há muitos estudos com resultados clínicos positivos, sim, porque tiveram uma redução muito grande na quantidade de pessoas internadas entre as que tomaram remédio, em comparação com as que não tomaram. Então esses médicos ficam nesse discurso de que deveríamos ter tratado precocemente. Mas, de novo, eu não gosto nem de jogar a culpa, por exemplo, sobre o nosso primeiro ministro da Saúde da pandemia, que foi o Mandetta, que foi quem mandou as pessoas ficarem em casa até ter falta de ar, porque na época não se sabia que o ideal era buscar nos primeiros sintomas. Há uma crítica em relação a essa postura lá atrás, mesmo com pouca informação, que eu acho até, de certa forma, lógica, porque o que é o padrão no atendimento médico? É procure o médico assim que você tiver o sintoma de qualquer doença. Qualquer doença combatida precocemente, ela tende a não avançar para uma fase mais grave. Ela é muito mais tratável, até câncer, que é a doença que todo mundo mais teme ainda hoje em dia, se tratado em fase precoce, ele tem muitas chances de cura. Então, aquele negócio de segurar as pessoas em casa, eu acho que foi mais um medo, e aí aquela coisa, eu não julgo o gestor, foi mais um medo de não haver capacidade para atender todo mundo. Está se aproximando do carnaval. É uma festa popular onde há muita gente junta. Não é só em prédios, em clubes também, na rua. Agora, tem um erro que foi grave, que se for para procurar culpados, eu acho que ali é uma ponta de discussão, que foi a realização do carnaval no Brasil. A Europa já vivia uma avalanche de casos. A gente sabe que o nosso carnaval atrai muito europeu, atrai muito americano, nos Estados Unidos também já estavam entrando na fase mais grave, considerando epidemia local, e a gente abriu as portas para estrangeiros. E depois, onde é que foram os nossos primeiros casos e aonde que a doença se alastrou de forma incontrolada logo no início? Rio, São Paulo, Fortaleza, Recife, onde tem os principais pontos de carnaval. E eu acho curioso que ninguém fala disso, mas exatamente duas semanas depois, estourou em Manaus. E a gente sabe que os estrangeiros que vêm para o Brasil, eles passam para o carnaval, eles passam carnaval nessas cidades que eu citei, e depois eles vão visitar a Amazônia. Então, na minha opinião, ali teve um ponto de descuido, de permitir a entrada de estrangeiros. E aí o carnaval tem uma característica especificamente propícia a espalhar vírus, que é as pessoas se beijam, se abraçam, trocam copo, bebem no mesmo gargalo. O tempo todo é muita aglomeração e é muito contato. E a gente sabe que é exatamente assim que o vírus se espalha. Então, se for para falar em culpado, eu acho melhor olhar, então, quem defendeu a realização do carnaval. E aí a gente vai ver, e os argumentos para realizar o carnaval são os econômicos. E é engraçado que agora critica-se quando o presidente, por exemplo, fala lá, agora não, lá no início da pandemia, que estava preocupado com a questão econômica. Ali não podia haver preocupação com a questão econômica, mas para realizar o carnaval, podia. Não podiam deixar de realizar o carnaval porque a perda de faturamento ia ser muito grande. Mas na hora de perder emprego, de perder até a capacidade de sustento da família, não se pode falar em economia. Então, está vendo como essa discussão é toda muito embolada quando a gente quer atribuir culpa? Eu acho que ela se contamina se a gente olhar com esse olhar. O que a gente tem é que lamentar profundamente a dor dessas famílias, a gente tem que lamentar profundamente a perda dessas vidas e tentar, obviamente, seguir o máximo possível com cuidado porque a gente ainda está vivendo a pandemia e o inimigo está solta. Está terminando mais um episódio aqui do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maris Crocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!